E o salto com vara é um tradicional esporte olímpico, você acompanhou com a gente aqui, e já rendeu medalha de ouro para o Brasil, inclusive. Mas nos países baixos, essa tradição é saltar sobre os canais. E 48 competidores foram até a cidade de Utrecht. Olha aí, ó, para participar dessa prova, meu amigo, que pancada. O concurso nacional foi dividido em cinco categorias para ver qual competidor saltava a maior distância, usando então uma vara. Esse esporte é considerado radical devido à complexidade e também os perigos. Os países baixos são divididos em vários canais e são usados para ajudar no abastecimento de água em terras agrícolas. Tradicionalmente, os agricultores usavam uma vara de salto para evitar caminhar essas longas distâncias antes da popularização dos carros e bicicletas. O registro dessa primeira competição é de 1767. Atualmente, existem 600 locais de disputa espalhados pelo país.